Depois que o seu programa, depois que você começou esse trabalho com Miss Fitness e tal, divulgando saúde, uma vida saudável melhor e tal e tudo, vem aumentando bastante a procura, não só na malhação, acredito que em todas as outras academias também eles estão notando essa diferença, percebendo essa diferença. Isso era um feedback que até eu ia te perguntar agora. Eu recebi de alguns donos de academia esse retorno falando que realmente existe uma demanda maior. Hoje, principalmente assim, agora tem esse final de ano com festa, mas quando o pessoal que deixava para ir depois do carnaval vai antes, porque já pensa no Miss Fitness, que vai perder dois meses. E aí, mesmo que lá na frente ela não participe do concurso, mas o pessoal tem ido mais cedo, mulheres casadas, muita gente falou assim, gente, mulher casada que nunca participou, que é muito bonita, que tem estrutura corporal bonita, tem procurado mais as academias. E é muito legal você dar esse retorno para a gente, para a gente saber que isso realmente tem acontecido. Eu estava até conversando agora com um aluno que trabalha aqui no térreo do Costa Rangel, aqui numa loja, e ele estava falando que vai levar até a esposa dele agora para a academia, porque a esposa nunca frequentou a academia, começou a frequentar uma academia, agora perto da casa dela, mas até pela questão do profissionalismo que você citou da academia, até agradeço, obrigado. A gente tem procurado sempre melhorar a questão não só do atendimento dos profissionais, em questão de educação física e profissionais da educação física no ramo de saúde, mas desde também do atendimento até a parte inteira. Que conta muito, né? Às vezes a academia preocupa só lá dentro, mas se a pessoa chegar e não for bem atendida logo na entrada, ela já bloqueia e não quer nem ir lá para dentro sem saber que está lá dentro. Ela não quer nem conhecer a academia, entendeu? Ou já conhece ou já entra para conhecer por educação, pelo convite do atendente, mas é aquele negócio, você não pode, ou o atendimento é excelente, não tem meio termo, ou o atendimento tem que ser excelente, você não volta num lugar onde você é mal atendido. Isso é verdade. Galera, eu tenho mais perguntas, mais coisas, tem até gente me mandando perguntas aqui, vamos para o nosso intervalo e eu já volto já já para a gente continuar nosso papo aqui com o pessoal da Malhação. J.R. Ferragens e madeiras, só que você encontra amplo estoque de MDF, projetos 3D personalizados, o melhor equipamento para plano de corte, ferragens em geral para toda a linha moveleira, frota própria para entrega rápida e garantida. Tudo isso sem perder o conforto, qualidade e bom atendimento. J.R. Ferragens e madeiras, produtos para móveis, 373215-9500. Desde 1980, a Casa Samaritana atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Sociedade de Assistência a Pobres oferece à comunidade um caminho novo. A formação humana, espiritual e profissional fazem os sonhos se transformarem em oportunidades. Ajude a Casa Samaritana nesse trabalho. Seja um colaborador. Casa Samaritana, Rua Rio Grande do Sul, 1615, Bairro Cidil. Telefone 3221-5145. Apoio Cultural TV Candidez. Fundação Jaime Martins. Ah, quando não estou do lado de cá Eu não sei quanto tempo cabe em uma semana O jeitinho de São Gonçalo do Pará E o charme que tem a minha nova serrana E o itapecerica da minha canção Que corta as cidades e o meu coração Que me faz sentir saudades se não piso esse chão Se não sinto o arco de Araújo perdigão Aqui pertinho eu não sei o que me acontece Carmo do Cajuru ou São Sebastião do Oeste Nosso rei é do Congado Onde o divino é sagrado Sou o trem que corta a estrada e volta pra cá Que viaja pelo mundo e volta com um novo olhar Que faz minha cidade ter muito mais espaço em mim Ter ficando de dez Tem muito mais espaço aqui Voltamos aqui Enquanto a gente está lá E aqui a conversa está nos bastidores Nós estamos trocando ideia aqui Batendo figurinha Vamos passar de novo aqui Me mandar mensagem pedindo pra ver o vídeo de novo Vamos ver o vídeo da chamada aí de novo Vem aí o Miss Fitness Minas Gerais A grande final vai reunir as mulheres mais bonitas das academias do estado Dia 10 de dezembro no Salão Nobre do Estrela do Oeste Clube Miss Fitness Minas Gerais Com transmissão ao vivo da TV Candidés Garanta já seu lugar nesta festa Já estamos aqui de volta Então está aí a chamada Não perca a gente não perca a oportunidade de ir lá ver as mulheres Realmente são as mulheres Lógico mais bonitas das academias aí do estado Foram um ano de seletivas Para a gente chegar nessas meninas aqui Vamos voltar aqui Antes de eu falar com o Douglas Tiago aí Tiago Tamires Moreira está querendo saber E